Uma pergunta que sempre me fazem, que tipo de maquiagem usar numa cerimônia de casamento à noite, no ambiente fechado ou numa igreja? O que eu acho super importante numa maquiagem é o contorno facial. E pensando nisso, Eudora criou o Skin Perfection Contorno Facial. Ele realça a sua pele, faz um contorno bonito e deixa a sua pele mais glamurosa. Você pode fazer também os olhos, deixar aqueles olhos mais marcados, mais delineados, com bastante máscara de cílios. E além de tudo, a gente pode iluminar a têmpora com o nosso iluminador Skin Perfection. Vai deixar a sua maquiagem mais glamurosa pra você arrasar na cerimônia de casamento.